Me encontrou mais uma vez E essa não foi diferente Eu tentando evitar O que ela tinha em mente Ela não me deu escolha Isso não se faz Dei um beijo na encolha Lá se foi a minha paz Eu só quis me divertir Mas não quero te assumir Me interpreta mal Diz que eu sou cara de pau E amanhã me liga de novo Não fique triste com isso Mas não quero compromisso Algo É cada um em seu lugar Não vou de novo entender nada Mas em outras barrigadas Sempre a gente vai se encontrar Eu só quis me divertir Mas não quero te assumir Me interpreta mal Diz que eu sou cara de pau E amanhã não te atendo de novo